Olha, essa bomba, que... Essa bomba foi desse jeito, ó, do nada, né? Cê só ouviu? Tigrão assumindo que queima em uma música, hein? Tigrão hoje assume que queima no Band Coruja, né? E a música produzida, ou seja, ele gravou no estúdio, montou, né? E tá aí, né? Essa bomba aí pra esse Brasil. Até às cinco da manhã, Band Coruja no ar. Alô, Tigrão! Nova música, assim, hein? Eu sou gay daí, eu sou gay daí, eu sou gay daí. Ninguém paga minhas contas pra foder falar de mim. Eu sou gay daí, eu sou gay daí. Ninguém paga minhas contas pra falar de mim. Eu sou um gay muito animal. Não adianta vir você querer de mim. Fala mal, eu sou gay. Um gay muito animal. Não adianta você vir querer falar de mim mal. Eu sou gay daí. É a nova do Tigrão, ó. Ninguém paga minhas contas pra eu querer falar de mim. Eu sou muito bicha, tá?